Em respeito à população de Jiparaná, não poderia deixar de prestar alguns esclarecimentos. Quinta-feira, 13 de julho, pela manhã, fomos surpreendidos com a busca e apreensão na minha casa e na prefeitura. O porquê disso? A aquisição das lâmpadas de LED para o nosso município. Eu quero deixar bem claro que essa licitação não foi feita pelo nosso município, não foi feita pela prefeitura de Jiparaná, e sim pelo consórcio intermunicipal de municípios. Vale a pena ressaltar que Jiparaná está vivendo um momento ímpar de desenvolvimento, de esperança e de crescimento. A nossa preocupação é que isso pare, que isso cesse. A esperança do povo não pode acabar. O trabalho não pode parar. E que esse movimento de desenvolvimento, ele tem que estar na mente do nosso povo e no coração de toda a nossa gente. Porque Jiparaná está tomando um ritmo de cidade grande. E esse é o momento propício para o seu crescimento. Acreditamos de forma incondicional na nossa justiça. E no momento oportuno, nós vamos buscá-la. Acreditamos no que estamos fazendo pelo nosso município, por Jiparaná. Vamos continuar na esperança de uma cidade melhor, na esperança de uma nova cidade, e dizer a todos que Jiparaná não pode parar. Um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.